Vai apertar o cerco para quem escapar das blitzes de trânsito, como balada segura e viagem segura. Agora, os condutores fujões poderão ter a sua carteira de motorista suspensa, além de precisar mexer no bolso. A medida está sendo adotada pelo Detran Gaúcho, que começou nesta semana a instaurar processos de suspensão do direito de dirigir aos 1.300 casos por fuga de blitz registrados entre 2012 e 2016. Um dos motivos que podem gerar essa atitude do condutor é que está com a situação do seu veículo irregular ou que está conduzindo veículos sob influência de substância psicoativa ou de influência de álcool e isso pode causar um acidente de trânsito, um sinistro. Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, o Detran Gaúcho já aplica a suspensão do direito de dirigir aos condutores que têm excesso de pontos na carteira, que ultrapassam o limite máximo de velocidade permitida, que dirigem alcoolizados, que praticam racha ou que se envolvem em acidentes graves de trânsito. Não obedecer a ordem de parada dos agentes de trânsito se soma a todas essas infrações. As penalidades previstas, além de multa de R$ 191,54, são a apreensão do veículo e suspensão da carteira por um mês, curso de reciclagem de 30 horas com caráter educativo e pedagógico, além de aprovação em prova teórica. Após a notificação de instauração do processo, o motorista tem o direito de defesa. Ele tem três fases para apresentar suas alegações caso discorde da aplicação da penalidade. Então tem a primeira fase de defesa, depois uma fase de recurso em primeira instância e uma terceira fase que é um recurso em segunda instância. Levando em conta todos os tipos de infração, em 2015 o Rio Grande do Sul instaurou mais de 52 mil processos de suspensão do direito de dirigir, 62% a mais do que no ano anterior.